Nada como certas experiências, lições, pra gente poder aprender. Há mais dois anos atrás, quando a Paraty passou pelo processo de reforma, ou restauração, como você quiser chamar, esse carro ainda tinha o spoiler original. O spoiler é essa peça aqui de plástico, que vai fixada na caixa de ar. Só que daí o funilheiro me chamou e falou, olha, o spoiler original tá rachado em alguns pontos, tá quebrado. Já que você tá mexendo, não quer aproveitar e comprar um novo? Aí eu entrei no Mercado Livre e tinha muitos spoilers lá. Uma variedade enorme, tudo lá, anunciado como Gol, Paraty, Saveiro, de fato serve. E eu comprei um par, só que era o par errado. Eu vou explicar por quê. Esse spoiler aqui, ele dá certinho, tá? Ele dá certinho, ele vem com as fixações aqui, ó. E você coloca ele aqui. Só, tá vendo? É que no vídeo talvez não dê pra perceber. Ele é bem pontiagudo, ele é bem pontudo nas pontas, nas duas pontas, ó. Tá vendo, ó? Nas duas pontas. Na verdade, esse spoiler, ele é do Gol GTS. Por quê? O Gol GTS tem acabamentos plásticos na porta, no paralama e aqui atrás. Esses acabamentos dão a continuidade nessa ponta, que no caso da Paraty não tem. A Paraty GLS e Voyage GLS usam também um spoiler que tem esse mesmo formato. Só que, como não tem acabamento em cima, ele é mais magro. Na ponta, ele é mais fino. E então, o carro sem... No caso da Paraty e um Voyage, por exemplo, GLS, fica feio só o spoiler de baixo. Porque não tem continuidade. Ficou a ponta ali estranha. Parece aqueles alerta de guia, sabe? Antigo. Então fica feio. Eu só percebi isso depois. Fiquei bem incomodado. Tanto é que eu acabei tirando. E no que eu tirei, ficou umas manchas de cola, porque ele tinha sido colado. E aí, até pensei em colocar o original. Só que esses spoilers aqui, eles são perfeitos pra acumular água, terra e areia. Sujeira. E contribuir pra apodrecer a caixa de ar. Pode ser que eu até compre o original. Hoje se encontra na faixa de 500 reais. Então, presta atenção, você que vai comprar pra Voyage GLS, Paraty GLS. Não comprar errado. Desse modelo, tem de monte. O da Paraty GLS, que é mais fino, é mais difícil de achar. Tem que procurar bem. Eu acabei optando por esse friso aqui, que é baratinho no Mercado Livre. Que é o friso do Gol BX. Na verdade, ele é usado no Gol desde 1980. Desde o lançamento. Só que ele também saiu Gol CL, Paraty 88, por exemplo. No caso da CL, vinha com esse friso. Ele vai fixado aqui. E no caso dele, é melhor porque ele não acumula tanta terra. Ele até acumula um pouco. Mas menos do que esses daqui. Então, coloquei esse daqui, que é uma alternativa melhor. E bem mais barata. Porque o original da Paraty, se for o original mesmo, vai ser uma pequena fortuna. Então, fique atento. Eu já vi, depois que isso aconteceu comigo, já vi várias Paraty's e Voyage, e até mesmo Gol, que não é GTS, nem GTI, com esse spoiler errado. Esse spoiler é gordo. Não é o original. Então, fica atento aí. É uma coisa que pouca gente sabe também. E eu esclareço pra você agora. Canal PL. Todo dia é dia de nostalgia. Até o próximo vídeo. E aí, vai. E aí, vai.